Pelo segundo ano consecutivo, a Casa Espírita Paulo de Tarso, em Tubarão, fez um bazar beneficente. O evento ocorreu nesse sábado e atraiu centenas de pessoas. Aqui o pessoal pôde encontrar desde roupas novas e seminovas, artesanatos, sapatos, entre outros itens. Tudo com o preço bem mais barato, a partir de um real e com o preço máximo de 50 reais. Aqui é um bazar que tem roupas de boa qualidade, novas e seminovas. E as que são seminovas são todas higienizadas, todas revisadas. E as que não são de boa qualidade ou estão com algum defeito, a gente bota sempre num cestão a preços bem bons mesmo. Todos os produtos foram doados pela comunidade e por lojas do município. O dinheiro arrecadado com a venda das peças é utilizado para auxiliar nos projetos sociais realizados pela instituição. Esse dinheiro é para fazer atendimento aos nossos projetos sociais. O centro trabalha com alguns projetos, damos assistência às famílias carentes, também moradores de rua e enxovais de bebês. A gente quando tem mães necessitadas, ganha um enxovalzinho completo do bebê.